Fala galera, sejam bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar da LoopPay. Não se trata de uma corretora e sim uma plataforma onde você consegue fazer transações via Pix. É isso mesmo, você não entendeu errado, fiquem comigo neste vídeo, like nele, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Vocês que já ouviram falar da LoopPay, vão ali nos comentários deste vídeo e respondam para mim qual a sua expectativa, o que vocês estão achando da LoopPay, galera, que chegou aí causando uma revolução positiva no meio das criptas. Pessoal, deixa eu falar para vocês. Na descrição deste vídeo, você encontra o link. Olha só que bacana, eles trabalham com link de indicações, aonde você também tem alguns benefícios. Então, você tem um link aqui na descrição deste vídeo, aonde você pode efetuar o seu cadastro aqui na LoopPay. Deixa eu falar um pouquinho para vocês, olha só que bacana ao lado aqui, à direita, tá? Mas eu quero falar um pouquinho do que se trata a LoopPay. Olha só, ela vem com a função de ajudar você a comprar ou vender os seus tokens ou ativos, tá? De cripto, diretamente na sua carteira, ou seja, você consegue conectar a carteira aqui, tá? Eu já conectei a minha, já fiz o meu cadastro, muito simples, muito prático. E aí, o que acontece, pessoal? Você conecta a sua carteira da maneira mais fácil possível, tá? Sem taxas ocultas e sem várias etapas confusas. Aqui já fica tudo esclarecido, eles têm as taxas que eles cobram nas transações, porém, antes de você fazer uma transação, já aparece, eu vou mostrar para vocês já, já aqui, as taxas todas que vão ser aí cobradas e nós fizemos uma comparação aqui. Tá muito bacana a taxa do pessoal da LoopPay, tá? Uma maneira simples e direta aí, vamos dizer assim, e elegante de enviar ou vender suas criptomoedas de sua carteira em segundos, tá? Muito bacana, porque a LoopPay, eles fazem todo o trabalho pesado aí, para os usuários, né? Os seus clientes, conectando aí uma variedade de fornecedores de liquidez, olha só que bacana, e sistema de pagamentos regionais, a fim deles atuarem como intermediário no processo de compra de tokens e tomar aí, né? E tornar essa experiência tão simples quanto os seus pagamentos online habituais que nós fazemos hoje no dia a dia, né? Na questão de pagamento de contas e etc, tá, galera? Muito bacana isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês um pouco mais do site, olha só que legal. Eles trabalham com diversas criptomoedas, lembrando, claro, que o nosso conteúdo, tá? Sempre é de informações. Hoje nós estamos trazendo informações sobre a LoopPay. Nós não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação, não fazemos recomendações de compra ou venda, de nenhum ativo, criptotoken ou produto. Este canal, ele traz informações para quem está conectado e mergulhado, vamos dizer assim, a este oceano imenso de criptoativos, tá? E hoje nós vamos falar da LoopPay porque achamos muito bacana essa plataforma. Olha só que legal aqui, para vocês entenderem, tá? Após o cadastro, você escolhe a cripto que deseja comprar e vai adicionar a carteira Metamask. Olha só que legal, tá? Bem simples, bem fácil. E aí também tem a questão de pagar com PIX. Muito bacana essa questão dos pagamentos aí com PIX, tá? Indique amigos e ganhe também por isso. Olha só que legal. Aí você clica aqui em quero ganhar. Eu já cliquei. Muito top mesmo, tá? Inclusive, na descrição deste vídeo, você encontra aí o link de cadastro. E aqui, galera, achei bem legal também que eles já separaram as moedas, né? Porque o que acontece? Aqui ao lado, né? À direita, estão as redes sociais deles, tá? Então tem os botãozinhos aqui, ó. Like Indie, Instagram, Twitter. E aqui, ó, sobre eles também tem informações bacanas, tá? Para quem quer conhecer a respeito. E aqui eu achei bem bacana, como eu ia dizendo para vocês. Olha que legal. Vocês passam o mouse em cima, por exemplo, do Games. E aí já tem os ativos, né? Olha lá, Bomb Cripto, Axie Infinity, Mouse, né? Aliens. Olha só que legal. O tanto aí de moedas, criptomoedas, né? Ativos referente a Games. E aqui tem o Meta, olha que legal. A Apple Coin, a Sandbox, a Mana, né? Olha só que legal. A Meta Soccer. Muito top. A Mbox, a SEM. Top demais, galera. E aqui as DeFi. Olha que bacana. Bem separado. Achei muito bacana essa organização da LopePay, tá? Então tem a Pancake, a Uniswap, a Eve, a Sushi. Olha que top. A Chilink, né? É bem bacana aí essa, vamos dizer assim, esse mecanismo. Aonde ajudam as pessoas que não têm tanto conhecimento assim, né? Vamos dizer assim. Ou pessoas novas neste universo. A se localizarem e acharem os ativos, né? Porque tem pessoas que têm preferência, exemplo, por ativos de games. E aqui está bem simplificado essa questão. Agora eu vou fazer para vocês verem uma simulação de compra, por exemplo. Olha só. Eu vou clicar aqui em Binance Coin, não é? E vou colocar o valor, ó, que eu quero comprar, por exemplo. Vou colocar aqui R$100. Ele já dá, olha só, todos os cálculos, tá? Inclusive de taxas e tudo mais, que vai ser, né? Que equivalem a esses R$100. E ele vai atualizando, por quê? O BNB que a gente selecionou aqui, ou outro criptoativo, ele tem a sua oscilação, né? Dentro do gráfico, ali nos candles e tudo mais. E aí eles vão atualizando este valor, né? A cada 6 segundos, é? Deixa eu só confirmar aqui, mas é isso mesmo. A cada 10 segundos, olha lá. Eles atualizam o valor. Aí você coloca, olha só, a minha carteira já está conectada, não é? Você coloca ali em Continuar. Vai aparecer, porque eu já fiz o cadastro. Primeiro é legal você se cadastrar clicando no link da descrição deste vídeo. Depois você dá um Continuar, confirma a carteira. Essa realmente é a minha carteira. Vou dar um segundo, Continuar. E aí vai aparecer, olha só que bacana aí. Bem simples, né? Resumo da sua compra. Vai aparecer aí, ó. Para você gerar o Pix. Olha que bacana, pessoal. Bem simples, bem tranquilo mesmo. Vamos colocar aqui para gerar o Pix. Então, sem burocracia, como eles estão propondo, né? O cadastro também é bem simples. Olha só que bacana, tá? Só tem essa observação também que é importante. Na hora do cadastro, eu coloquei meu CPF. E aí o CPF do pagador deve ser o mesmo do cadastro, porque eles vão identificar a transação, tá? E aqui já está na tela do que? Aguardando o pagamento. Então, consegue já escanear esse QR Code e enviar o Pix ou copiar o código aqui, ó. Que nem eu tenho meu Telegram linkado junto ao computador. Eu posso copiar o código, mandar aqui no Telegram, né? Copiar e enviar para quem eu quiser, né? No caso, alguém que está com acesso à conta bancária e tudo mais. Ou pegar ali e usar aonde eu pretendo usar. Por exemplo, aqui eu estou no computador, quero usar no celular. Então, eu mando no Telegram e assim vai indo. Agora, eu vou atualizar a página aqui para mostrar para vocês o processo também, que aqui no caso seria para eu comprar via Pix. Mas tem a questão também de vender via Pix. Olha só que legal. Então, você tem lá o BNB que você comprou e você deseja vendê-lo, né? Aí você vai clicar aqui da mesma maneira, não tem segredo, tá? Só que dessa vez você vai colocar o valor aqui, ó, no caso, em BNB. Vamos supor que eu tenho 10% de um BNB. Olha só, 10% de um BNB. Ele já está calculando tudo ali. O preço do BNB neste momento e tudo mais. A taxa, não é? E o valor que eu já vou receber. Olha que bacana. E aí eu vou continuar aqui do mesmo modo, tá? Que eu iniciei quando foi o processo de compra, tá, galera? Então, é bem bacana. É bem simples aí. E o que acontece? Eu achei muito legal, muito fácil essa questão de vender, né? Os tokens. Muito top mesmo. É um diferencial dessa plataforma porque você vende os tokens já via Pix. Então, já está aí, vamos dizer assim, sem burocracia nenhuma, né? Principalmente para quem é novo neste universo de criptoativos, não é? Aí o que acontece? É se você tem tanto a opção de compra quanto a de venda, tá? Então, a de venda aí fazendo um grande diferencial porque é totalmente sem burocracia. Fez um cadastro simples no site. E o legal também é que você pode ter, indicar esse site para amigos, né? E ganhar também recompensas com isso. Então, bem bacana. Nós vamos ficando por aqui a respeito da LupePay. Mas nós vamos trazer mais conteúdos para vocês, tá? Desta plataforma. Sem burocracia nenhuma, né? Não se trata de corretora. Bem bacana. Então, nós vamos trazer mais informações para vocês. Lembrando, mais uma vez, que o nosso conteúdo aqui do canal são de informações. Não fazemos aqui nenhum tipo de recomendação. Não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo, cripto, token ou produto. Nós estamos aqui trazendo informações para quem está conectado aí e mergulhado neste oceano imenso de criptoativos, como eu costumo dizer aí em nossos conteúdos. Pessoal, like no vídeo, se inscreva no canal, ativem o sininho de notificações. Vocês que já conhecem a LupePay, respondam para mim aí qual a sua expectativa, o que vocês estão achando. Tá bacana, simples, né? Na questão, assim, do manuseio. Estão gostando mesmo da usabilidade? Interagem com o Canal Gênios aí. Vamos estar lendo todos os comentários. É muito importante o Canal Gênios saber a sua opinião. Mas como eu ia dizendo para vocês, grande abraço e até o nosso próximo conteúdo. Deixe o sininho de notificações ativados, porque no nosso próximo conteúdo do LupePay, você já recebe, se você falar, uma notificação para acompanhar tudo aqui no Canal Gênios em primeira mão. Abraço, pessoal! E aí E aí